É... Galera Pai... Deu susto! Tem um inseto aqui passando medo do nada Foi... É... Galera Pai... Ixi... Seu povo tá muito acabado Perfício mexe... Parece que foi uma ma... Parece... Parece que mudou o pão a ma... Seu boba lá Pai... Oi... Mas pois sim temos remédios aqui Ei... Fala Galera Pai... Fala Galera Pai... Hoje eu vou jogar vocês com Pou... 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 Já não lançou essa coisa... Pronto... Já usei do mau banho... Do Nervo 2... Mas... Tá dando certo... O que pois sim temos hein? Pois sim temos... As comidas aqui... Café da manhã... Doces... Borachas... Facebook Fome... Futas... Legais... Sofas... São X... Fut... Futas do mar... Futas do mar... São mesmo... Ba bom... Ba... Ba bi... Ba biá... Bebida... 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 Bebidas... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... E vamos lá... Vamos lá... Comprar a roupa, bem? A comida... Eita, o papai viu um pão torrado? Ei, rapaz! Você vai apagar a luz, cara. Tem que apagar, né? Vai apagar a luz, mano. Por favor. Não tô me engano? Bom, pra gente que fosse comprar os frutos, essas comidas do maio, frutos do maio, frutos do mar. Isso é uma lua, parecendo... Tu fala no pês bem do lua. Tu fala no originato do lua da Silva, do pês bem do lua. Do lua aqui. Poxa vida, parecendo um alimento depois. Vai ser um jacaré. Depois a gente tem a fome, a saúde, felicidade, energia. Depois a gente tem a sala de jogos, quarto, estúdio, cozinha, banheiro, relatório de cientista. Depois a gente tem as fotos. Sorriu. Sorriu. Ó, a gente tem que ter uns as fotos. Ei, papai. Ah, esse pão é bem pequenininho. Pão tá pequenininho. É, Guai? É, bem miudinho. É, bem miudinho. Pusamos papo assado. É, então vê. O bolo tá cada vez esquecendo. Jogar o bolo. O bolo. O bolo. O bolo. O bolo. O bolo. o bolo está até outro lado. developing. Olha o fogo dirigindo o carro E foi? Cuidado aí, pô Cuidado, pô, vem espirar o carro Nossa, tá lascado Tá lascado Não, por isso Não, por isso Não, por isso Não, por isso hein? Jovem! Hein? Bom, já acabou Hummm Hummm Vamos sair. Vamos conversar do jogo. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conversar do jogo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto